Estamos no Istanbul Guys e vamos testar o novo mapa LaserDash Mas você deve estar se perguntando que mapa é esse Esse é um mapa onde misturaram o Block Dash normal com o mapa do Laser Tracer E com essa mistura saiu o novo mapa especial do LaserDash Pessoal, eu estou na versão nova do Istanbul Guys Literalmente atualizou e eu vou mostrar tudo pra vocês Já bora começar mostrando aqui os amigos Que teve aqui uma mudança na tela de lista de amigos E como vocês podem ver, agora a gente pode juntar-se ao grupo de uma pessoa aqui Por exemplo, mano, ó, vou me juntar aqui com esse Davi aqui Será que vai dar certo? Não é possível se juntar esse grupo, bacana, meu filho da maré Mas tudo bem, meus amigos, porque aqui a gente também pode aceitar mais amizades Agora a gente pode aceitar um total de 50 amigos Deixa eu escolher uma pessoa aleatória e pronto, vou aceitar esse carinha Sem falar que agora nós podemos ver convites, como esse daqui que acabou de aparecer Será que teve alguma novidade na loja? E deixa eu analisar, olha só, teve novas ofertas Pessoal, nós temos agora ofertas de animações e também skins da NFL Sim, mano, agora temos essas skins aqui Praticamente todas estão no jogo Inclusive eu já tenho a minha, que eu só escolhi uma Porque, né, é muito caro, 17,50 reais é um preço absurdo Mas tudo bem, nós temos agora essas skins aqui pra comprar na loja se quisermos Eu não vou comprar porque eu já tenho E nós também temos aqui o mapa novo, Laser Dash Inclusive, clicando aqui tem um resumo desse mapa Pedimos desculpa, pessoal Nossas pastas se misturaram e dois mapas acabaram fundidos Felizmente, apenas o efeito foi impactado Mas o resto do jogo está funcionando como de costume Devirta-se evitando blocos e lasers enquanto levarmos algum tempo pra resolver o problema E, pessoal, isso só foi uma brincadeira do Istanbul Guys Não aconteceu nada do que eles falaram Eles só criaram uma historinha pra lançar esse mapa E como vocês podem ver, a recompensa é estrelas, troféus e também XP E como vocês podem ver também aqui, ó, três rodadas de Laser Dash Mas bora lá, meus amigos, bora começar a ver esse mapa Porque a gente tem que jogar um pouquinho Bora de primeira partidinha aqui no Laser Dash Esse mapa aqui tem como principal mapinha o Block Dash E aí vem uma mistura de uns lasers aparecendo na tela E, mano, olha só, um esqueletinho aqui acho que já me reconheceu, mano Tá vindo atrás de mim Coisa linda, eu tô com o meu nome vermelho aqui, meus amigos Pode não parecer, mas tá aparecendo, meus amigos Inclusive, aqui tem que eliminar 15 pessoas no primeiro round Será que o povo vai ser eliminado? Ó, já foram 8, cara Nossa, mais um pintinho, velho, coitado Bora que bora, meus amigos, só tá apenas 5, mano Eu vou ficar sempre em cima pra evitar esses lasers E, nossa, aqui vai ser um pouquinho complicado, pessoal Vou fazer uma coisa meio arriscada aqui Ó, nossa, deu certo, mano GG, classificamos na primeira rodada E, olha só, agora pra segunda eu acho que tem que ser eliminado 8 pessoas aqui, mano Se eu não me engano é isso mesmo E, é, pessoal, é isso mesmo, cara 8 pessoas pra serem eliminadas nesse segundo Dessa segunda rodada Eu ia falar segundo mapa, mas o mapa é o mesmo, né A única coisa que muda é a rodada, então tá bom Bora que bora, meus amigos Vem pra cima de mim pra você ver se não vai levar só uma E eu vou fazer uma bolinha aqui, ó Ó, ó, ó Ô, mancada aí, meu parceiro O que é isso? O carinha claramente me atrapalhou ali, meus amigos Mas eu não vou chorar, não, pessoal Até porque a gente já tá em outra partida Bora ver se a gente consegue classificar e ganhar pelo menos uma nesse mapa novo E olha só, tem gente aqui também, mano Tem gente ficando por cima desses negócios Aproveitando... É, deu uma rasteira, caiu, não foi? Ah, meu parceiro Achei o mesmo que ia me eliminar com a rasteirinha É, meu parceiro, não é assim, não Pô, vou tentar fazer aquela burla que eu errei, mano Ixi, pior que tem gente tentando me atrapalhar Aff, cara, tão tentando me jogar no laser, eu acho Mas tudo bem, meus filhos Mas, mano, você sai daqui, vai Eu vou tentar te dar um soquinho Mas, mano, você tava tentando me atrapalhar de fazer a burla Vai, vem pra cá, ó Toma um soquinho Hum, se pega, ia cair no laser, com toda certeza Nossa, aqui vai dar ruim Ai, meu Deus Nossa, sorte que eu classifiquei, pessoal Bora, mais uma partidinha que tá iniciando, meus amiguinhos Aqui são oito pessoas pra ser eliminadas Igual a gente fez naquele mapa, mano Eu espero não ser eliminada aqui, né, meus filhos Mas tudo bem, bora que bora E olha só, mano, já tem muita gente aqui Corralando geral, véi Todo mundo evitando do povo passar Eu vou tentar eliminar essa menina aqui, véi Essa caçadora, véi Toma pra você Eu vou atrás dela, meus amigos Eu tenho que eliminá-la Bota aqui, tome pra você Ui, nem pegou, cara Como assim? Foi ao lado Eu vou tentar dar rasteirinha nela também Que eu acho que é uma boa, mano Eu vou focar ela, mano Eu quero que ela seja eliminada Vem pra cá, vem Ah, não Nossa, mano Eu não acredito que eu fiz isso Por que que eu fui ser tão desumilde assim? Vai, coitado, mano E coitado de B também Porque eu acabei indo pro laser Mas, meus amigos Agora eu vou jogar sério nesse mapinha Eu não tô nem aí, filhão Agora vai ser bom, mano Marmo nem do céu Olha, a caçadora, ela tá aqui também Ela tá tentando se vingar Eu não acredito nisso, mano Será que é ela mesmo? Ah, caiu no laser aí Pegou na banana É, meu parceiro Acontece Olha, o carinho tentando me dar um soco também Mancada, mano O povo só tentando eliminar o gente Afi Agora pra mais uma, meus amigos Eu vou classificar aqui Nem que seja a última coisa que eu faça Agora eu vou focar pra ganhar, meus filhos E ainda vou utilizar emotes animados Pra eu conseguir ganhar Será que eu consigo fazer essa bolinha? Ó, ó, ó Ih, não consegui, véi Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Como eu estou vivo, cara Nossa, mano Mas isso foi muita sorte Será que eu consigo varar de novo? Hum, aqui eu vou ter que fazer uma bolinha, véi Hum, 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 hum Mano, não é possível É muita gente no mesmo mapa, cara Eu não consigo, véi Como é que faz pra ganhar desse negócio? Calma lá, meus amigos Agora eu foco Não tô nem aí, véi Não, não faz sentido, mano Eu tenho que passar pelo menos uma vez nesse negócio Eu já passei uma vez, véi Foi só com o bot, mas eu passei Agora eu quero tentar com o player real, mano Calma lá que só preciso que ninguém me dê um soco Ou alguma coisa, véi Sai daqui, enfermeira Mano, esse canto é meu Oxente, tá achando o quê, véi? Tá tentando me eliminar aí Ai, me deu o bloco ainda Qual foi? Ah, eliminou Foi Foi eliminado aí, meu amigo Vai ser desumilde comigo Tentando me dar bloco Mas menino do céu Nossa, aqui vai ser um pouquinho difícil, pessoal Sempre tem umas pessoas que tentam trollar aí Olha só, mano Eu sabia que ia tentar trollar Mas agora, ó Toma pausa aí Nossa Nossa, mano Quase que eu caio Ainda bem que eu fui classificado Porque agora é uma semifinal E eu ainda não cheguei na final Infelizmente, né, mano? Eu tenho que precisar chegar até lá, mano Quer dizer, eu tenho que chegar até lá, né? Porque precisar eu preciso, mano Então bora que bora, filhão Dessa vez eu vou tentar ficar sempre nesses blocos Onde são quebráveis Eu vou tentar sempre passar do povo Pra eles não me eliminarem Tipo assim, mano Ó, aqui eu já vou passar direto Pra não me empatar de ir, sabe? Ainda vou pegar o high ground aqui Porque eu tenho que ficar em cima, mano Observando a situação Ó, aqui vai ser um pouquinho difícil, meus amigos Sempre tem muita gente nessa parte Evitando da gente passar Então é melhor a gente passar por cima E eu vou sempre ficar sendo um dos últimos A passar desse negócio Porque eu acho que vai ser melhor Pra melhorar a mira, sabe? E eu também não vou arriscar Passar entre o meio desses negócios, não Porque se eu for eliminado já era Pessoal, só precisamos sobreviver Mais três pessoas, mano Mais três pessoas para serem eliminadas Desse negócio, velho Bora que bora, filhão GG Vai, sai daqui, meu filho Mas não tentei dar um soco Mas nem adiantou Calma lá, por aqui Não, não Meu Deus Meu Deus Quase que eu fui eliminado, pessoal Mas, mano, estamos agora no final Será que a gente consegue passar aqui? Nossa, mas eu tô muito hypado Eu quero muito passar esse negócio Pra ver como é as recompensas Eu vou tentar eliminar o povo, pessoal Eu não vou ser desumilde, não Mas eu vou tentar eliminar o povo Marmanino Aqui, meu amigo Eu sou competitivo Eu quero ser o primeiro lugar em tudo Marmanino do céu Bora, que bora, meus amigão Eu tenho que classificar aqui Ainda vou tentar eliminar alguém no laser Oh, oh A Lizita Tava tentando dar rasteira em mim Pensa que eu não vi Né, meu parceiro Marmanino do céu Eita, que isso? Convidou pra se juntar um grupo? Que isso, mano Tá aparecendo notificação Durante a partida do jogo? Mancada, viu? Estamos em lugares Que é isso Alianzinho Você quase que me elimina Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu vou atrás de você Marmanino do céu Oh, gente Pegue aí esse socão pra você Ah, tentou me dar rasteira? Quase que foi eliminar Carma instantânea, meu parceiro Que ainda vou classificar, filho Marmanino Essa é pra você, viu Alianzinho Tentando me eliminar aí Foi eliminado Eu ganhei Eu classifiquei Eu não acredito Humano GG demais Cara, GG Eeeee